A minha TBR de junho vai ser muito mais pequena do que a minha TBR de maio e eu estive a pensar bem e nem todos os livros que eu não li em maio e que tinha depois na minha TBR de maio, nem todos vão passar para o mês de junho. O primeiro livro que eu gostava de acabar de ler é O Senhor dos Anéis. Eu já vou na terceira e última parte do livro, vou no Regresso Rei e por isso mesmo penso que logo no início do mês serão os primeiros livros que irei acabar de ler. Um outro livro que vinha da minha TBR de maio e que eu comecei a ler em maio é The Hypnotist, da dupla Lars Kepler, que eu tenciono acabar logo nos primeiros dias de maio, de maio de junho e tenho só mais dois livros que passaram da minha TBR anterior para este mês. Lady Oracle, da Margaret Atwood, que é sobre uma mulher um dia que quer mudar a sua vida completamente e então finge a sua morte. Outro livro é The Vampire Listed, da Anne Rice. É o... eu quero ler esta série da autora e este é o segundo. Eu estou encalhada no segundo. Tenho que começar a ler a série. Gostava também de ler o quinto volume de Sandman, Um Jogo de Ti, um livro que eu comprei recentemente, The White Sargasso Sea, de Jean-Ri, e que eu gostava de ler agora brevemente. A juntar estes livros tenho ainda The Family, do Mario Puzo, que também vem da minha TBR anterior, e tenho quatro livros que estão relacionados com a cinematona, vocês já vão perceber porquê, que eu gostava de ler. Um deles é The Price of Salt, ou Carol, ele tem os dois nomes, descritos pela Patricia Highsmith. O segundo é Fear Unloading, em Las Vegas, do Hunter S. Thompson. O terceiro é Trainspotting, do Arvain Welsh. E o quarto, American Pastoral, de Philip Roth. E porquê é que eu quero ler estes livros? Vão ter que ver a minha TBS para a Cinematona 3, para perceberem. Estes são os livros que eu pretendo ler durante o mês de junho. Já leram algum deles? Digam-me nos comentários. E se já leram, digam-me. Recomendem-me por onde é que eu devo começar.